Música Eu não vi esse bomb, não sei como é que eles vão defender Ó, estão defendendo bar rosa pesado aqui, viado Dá pra fazer o nosso padrão, que é narguilha lá, aquário e fechar os caras em cima Tá, bora o nosso padrão Ó, tem álibi, bar rosa, STA, bar rosa, tudo Dentro do barulho da sul tem um cara, escritório Tá dentro do escritório? Foi pro escritório, aham Ó, picando o tapete, picando o tapete Não, ele foi pra malas Tem dentro do escritório ainda? Vigil tá escara-ondas Bora lá, Sousa, e você? Tá cheio de holograma, véi Quebrei a janela rosa já Quem era que tava escritório, sai? Perão e Jäger Jäger, tá de boa, então não vou levar o C4 não Tá, não tem ninguém dentro do marguilha Aquário limpo, pinga limpo, bilhar limpo Tudo limpo pra esse lado aqui Switch aqui, VIP tá clear também Ondas, ele tá na escada Ondas, ele tá na escada, tá pitch Escada tá pitch, ele tá Sim, sim, sim Você tá marcando ele? Ou não? Ainda não Switch nada Switch nada Eu vou deixar o drone e vou avançar, calma aí Eu não vi TV, mano Ele avançou pra você, mei, mei, mei ele Tá na escada, tá na escada Eu não vi nada, mano Pera aí, segura, segura, segura Sulta ele Voltou, voltou Ele é esse, voltou Tá, tá É tudo nosso VIP, né? Então Em cima é Então, beleza Então, beleza Galera Eles vão querer rotacionar a narguilha, tá? Isso é, 100% de certeza Rotação a narguilha Ele tá no paredão Paredão do lobby Tá, tá, tô marcando a subida da escada aqui Tá, beleza, então Fica marcando Galera, eu já vou pro... Eu vou pegar a pegada do escada Vou pegar a pegada do escada Cuidando da branca aí Cuidando da branca aí Tô olhando, mas tem que olhar Tem que olhar vibes lá, velho, também Olha vibes lá, alguém Ó, vigiu, vigiu Porque eu já tô indo pro... Pro Baidu, eu subi Vigiu, vigiu Voltou, voltou, voltou Paredão Era um bar rosa É um bar rosa, hein Abriu porta do Baidu, velho Cuidado aí, mano Ele vai tá avançado do Baidu, eu acho, velho É, ele tá me forçando, eu acho Eu vou lá pro Baidu, tentar matar um cara Calma Vai descer esse cara aqui, Kim Vai Ó, tem C4, mano Multi dentro do bomb, na cozinha Tá cheio de amai, mano Cheio de amai Space tá clear, velho, sabe dizer Vibes, ó, tem um escada vibes Não subiu, escada, subiu, subiu Galera, tem um shield virado pro Baidu Alguém gastar flecha aqui Tem vaso, tem vaso, mano Alguém gastar flecha aqui no Baidu, galera Ó, abrindo o corredor, abrindo o corredor Eu vou gastar, vou gastar Gasta, 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 vem cá Gastei, gastei Aí, boa, boa, boa Entrou onde? Tem um multi jogos, mano Ele vai vir em mala Tem, SDA, tem SDA Ele vai vir em mala Tem SDA, tem um shield Tem que ser janela Mano, dá pra fazer o punch Pina minha calma, dá pra fazer o punch Entre planta Baidu, entre planta Baidu Vou entrar na janela Mas e o shield, e o shield? Entre planta Baidu, pina minha calma Só entre planta Ah, como vai entrar se tem um shield E o cara atrás? Me fala Mano, entre que eu vou matar o cara, velho Tem servidor Então vem, então vai entrar Vai entrar, vai entrar Tô pronto Tem um shield, vai, vai Tem um shield, vai, vai Peguei o cara Ontaram, dá cover Dá cozinha, cozinha Tem servidor ainda Paredão, paredão, paredão Eu vou pro janelo Fica a sacoum, fica a sacoum Tô olhando o lado Esse grande time, velho Dá pra ganhar cima não, Bullet? Dá pra ganhar cima não? Morri, morri como? Nossa, cagou em mim, velho Tô fazendo Dá pra matar daí, da esquerda Boa Eu vou? Um V2, um V2 Atrapalha, mas ainda tem a possibilidade Tinha a cara, um V1 Ganhou Boa, Boa, Bullet Town Um V3, mano, lindo Era só o cara ali Era só aquele cara ali Você gravava nele Que nem você matou, velho Ah, entendi, velho Era só ele Porque o King e o Gabriel do Penta inteira Tinha como ninguém avançar em vocês Era só um Rádio Sai de cara da praga Mas tomando a Bêcomia Tá só o nome